Hey galerinha Simmer, aqui é a Mistura Tabecins, estamos de volta com o The Sims 4 com a série do Lixo ao Luxo temporada 2 E no episódio anterior o Yuki cresceu e ficou muito gatinho, né? Que bom que a maioria de vocês gostaram de como ele ficou, tanto é que ficaram falando que ele parece com vários personagens Gente, eu tenho que pesquisar cada um pra ver se ele lembra mesmo esses personagens que vocês me disseram E eu falei que eu ia mudar o quarto dele, né? Tava muito infantil, agora ele é adolescente e tal E eu já mudei, tá? Ficou assim, vou mostrar pra vocês Ficou super fofo, com cara de menino mesmo Coloquei uma cama de casal pra ele, porque as meninas dormem em cama de casal E eu não queria que ele fosse diferente, né? Aqui, gente, eu continuei com os bonequinhos, tá? Porque ele vai continuar colecionando esses bonequinhos Você pode pegar tanto cavando roxinhas quanto pescando, tá? Vocês me lembraram que pescando e cavando você consegue pegar esses bonequinhos e pode colecionar E cada um tem uma aura, você pode ativar a aura emocional e já aparece aqui, esse daqui é lúdico Todos são decorações lúdicas, gente Então você consegue ativar a aura emocional deles Então é bem legal, deixa eu terminar de mostrar o quarto Ficou assim, tá escuro porque tá luzes automáticas Aí eu coloquei uma TVzona Aí aqui o guarda-roupa eu deixei no mesmo lugar Aqui eu coloquei dois puffs, né? Um espelho E a mesa do PC eu coloquei diferente Eu coloquei de frente pra cá Então ficou bem legal, ficou diferente do que eu sempre costumo deixar Então ficou assim E a Kemi está aqui preparando Na verdade ela está limpando a máquina de cupcakes Porque eu já fiz aqui um profiteroles Só falta decorar, eu já coloquei aqui pra ela decorar Porque eu pretendo abrir a loja dela nesse episódio, tá? E todos os amiguinhos do Yu que eu já cresci, já formei um grupo Eu fiz isso em off porque senão ia demorar muito, tá? Então, deixa eu descer as paredes Aqui estão os amigos dele Depois eu vou mudar a roupa de cada um, tá? Mas esse aqui, ó, é o Danilo Esse aqui é o Leonardo Esse é o Fábio E esse daqui é o Ricardo Todos os pequenininhos Eu cresci, tá até aqui o bolo ainda, ó Vou fazer ele comer Deixa eu ver Pegar um pedaço Na verdade eu vou pegar um pedaço em conjunto Porque daí todo mundo come, já acaba, né? E eu já coloquei aqui tudo pra vender Porque senão eles iam comer, né? Vocês me disseram isso Que eu tenho que colocar pra vender Pra os meus filhos não comerem E eu já coloquei tudo à venda Agora eu preciso fazer mais alguns, né? Mais alguns doces Já decorou a Kemi? Então vamos colocar à venda Colocar à venda Vamos criar mais É, assar Deixa eu ver Ai, gente Eu vou fazer rosquinhas com glacê Eu adoro doce, né? Se eu fosse a Kemi A gente tinha comido tudo, gente Ai Só por Deus São uma formiga Deixa eu colocar aqui Cadê o doce? Aqui Que? Que? Ai Bugou na mão Pronto Colocou sozinho Deixa eu colocar mais pra cima Isso E eu quero fazer mais bolos também Pra colocar ali na... Pra vender Que eu vou abrir Por isso que eu tava cuidando um pouco Das necessidades da Kemi Já que ela já tá ficando com fome Com sono Né? Isso que é complicado Que cai muito fácil As necessidades Mas não tem problema, tá? É... O que eu ia falar pra vocês também É que eu já comprei O Escapada Gourmet E o Dia de Spa Já tá aqui no jogo Comprei os dois de uma vez Porque estamos com 25% de desconto na origem Né? 25%? Acho que é Então eu falei Por que não? E os dois Ia dar 80 reais Mas com o desconto Deu 60 Então eu falei Por que não? Vou comprar Esse é o momento para comprar E eu já comprei E eu senti o meu jogo Um pouquinho mais lagado Não sei se é impressão, tá? Mas eu senti que está um pouquinho mais lagado Do que o comum Quero ver na série da M Gente Vai ser fogo Espero que não fique muito lagado, não É... Porque eu vou ter que mudar algumas peças do meu PC Não agora Mas futuramente eu pretendo E quando eu mudar Eu falo pra vocês O que eu mudei O que eu fiz Tá bom? Pode deixar Agora eu quero fazer essas tortinhas de fruta Gente Eu quero fazer bastante coisa Pra preencher ali A parte da frente da minha loja Tá? Então aqui Já coloquei pra vender E já decorei Agora vamos descer com o preto na mão Vou colocar aqui Pronto Vocês estão aqui ainda, gente? Tá na hora de ir embora, não tá? Pega um pedaço aqui, filha Você tá com fome? Você vai lavar a louça? Ela vai lavar a louça Pega ali também outro prato Que tá sujo A Agatha Eu deixei ela pintando outro quadro, gente E já tá pronto, olha Ela fez uma planta vaca morta, né? Como vocês sabem Eu tenho mania de deixar minhas plantinhas vaca morrer Que dó E como o valor tá bom Eu vou colocar no meu inventário Eu vou deixar ela pintando outro quadro Porque ela está ótima de necessidade Então eu vou deixar ela pintar outro quadro aí Deixa eu ver o que mais que eu ia falar pra vocês Eu já comprei o jogo e tal Uma subordinha perguntou se eu jogo ou pretendo jogar Pokémon GO Gente, não Não vou jogar porque no Brasil não dá pra você jogar esse tipo de jogo, tá? Porque aqui é muito fácil ser assaltado Então eu não quero perder meu celular, né? E mesmo se não fosse fácil ser assaltado Eu acho que eu não ia Não ia ficar jogando Sei lá Não me é tão interessante assim Vem aqui Gente, essa é a minha opinião, tá? Não me chamou tanta atenção assim E sei lá Não tem nada de interessante Então eu não tenho vontade de jogar, gente De verdade Se eu tivesse, eu jogaria Não Se eu tivesse vontade, eu também não jogaria Porque é perigoso, hein? Aqui no Brasil não dá não, hein? Cuidado com você que tá jogando Segue seu celular na mão Na rua É perigoso É perigoso, gente Isso aqui tem um buba-salto, né? Tem que ficar de olho Ficar atento Então eu não jogaria É, deixa eu ver o que mais Uma simerzinha perguntou se o T-64 roda no notebook Sim Ele roda É, só que depende Dependendo das configurações Ele fica, o jogo Você tem que jogar nos gráficos mínimos Então depende muito Mas roda sim Se você quiser jogar Pode comprar ou baixar, tá? Porque o T-64 foi desenvolvido Pra atender o maior número de público possível, né? Então por isso que ele roda Em todos Até se for um PC mais fraquinho Um notebook mais fraquinho Ele vai rodar Deixa eu colocar aqui Gente, eu não estou preocupada com horário Porque vocês sabem que aqui no jogo Não tem essa de você abrir Tem que abrir de manhã e tal Porque tá de noite É, porque aqui no jogo não tem essa Você pode abrir em qualquer horário do dia Então se eu abrir de madrugada Vai vir gente comprar os meus doces Então eu vou abrir de madrugada mesmo, tá? Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer Agora eu vou fazer cupcake Pera aí E eu queria fazer uma torta de banana Que eu fiz errado, né? Da última vez Eu coloquei Eu fiz o cupcake de banana Só que eu não coloquei à venda E eles comeram, né? Então eu tenho que fazer Vou fazer cupcake de morango Gente, eu amo coisas de morango Então Se tiver morango Em uma das coisas que eu preciso decidir pra comer Eu vou pegar o de morango Geralmente Eu amo Não sei porque eu sou viciada em morango Gosto muito E uva Gosto muito de morango e de uva Filha, você tá com sono Vamos dormir Vamos dormir Vem dormir Poxa Fica com sono Fica passando sono Eu não entendo essas coisas E o que você tá fazendo, filho? Ele tá assistindo TV Gente, eu gostei muito do quarto dela Ficou muito fofo Né, filho? Agora ele já Olha A Agatha Está muito Inspirada hoje Tanto inspirada Quanto Olha, dois mil e pouco Vamos colocar no inventário Ela tá inspirada E... Como que fala? Gente, ela tá pintando muito bem Vamos Criar Outra pintura Agora eu quero uma pintura pop Grande Já é o segundo quadro Que ela faz Não, não come O que você ia fazer? Coloca pra venda aqui Mas, gente Não sei porque apareceu De tirar de venda Alguém tirou alguma coisa De venda, gente? Não sei Cadê? Cadê o doce? Cadê o doce? Ai, bugou Pera aí Deixa eu pegar Tá tudo normal, né? Porque Eu não tenho ainda nível 10 De confeitaria Mas estamos no nível 7 Ela já tá cansadinha, gente Mas Eu vou continuar fazendo as coisas aqui E quando eu for Eu vou fazer mais bolos, tá? Vou fazer esse bolo de hambúrguer Ou bolo de chocolate Ou bolo branco E se eu tiver já Pra fazer o bolo azul Eu vou fazer também Ai eu vou ter uma prateleira Só de bolos E as outras de doce Ai, eu consigo Sim Então eu vou fazer o bolo de hambúrguer Primeiro Depois o bolo de chocolate O bolo branco E o bolo azul Aí depois que eu terminar Eu vou colocar a Kemi Pra dormir, tá? Vou cuidar dela Tudo certinho Porque eu achei que ia dar Mas tá todo mundo cansado, gente Olha Deixa eu ver o John O John também, gente Tá todo mundo cansado Então depois que a Kemi terminar Eu vou colocar todo mundo Pra dormir Tudo certinho Vou cuidar das necessidades Daí quando eles acordarem Eu já abro a loja Eu pretendi abrir de noite Mas ela já tá ficando cansada Mas não tem problema, né? Eu dou um cortezinho E num piscar de olhos Já estamos com a loja aberta, né? E eu vou tirar de 100%, tá? Não vou deixar 100% Porque Senão vai ser mais difícil de vender, né? Mais difícil de convencer o cliente A comprar também Então aí já é chato, né? Então Então eu vou colocar Em margem de lucro De 50% Vou ver Não posso esquecer De me dar isso E O que mais que eu ia falar? Não, é só isso Vocês me falaram mais Sobre o Yu Que ele ficou muito gato mesmo, gente Ai, que filho delícia, né? Muito delícia Deixa eu mostrar pra vocês Não sei se eu já mostrei Não lembro Que eu já formei o grupo aqui O grupo não O clube Com todos os amigos dele Eu pretendo mudar a aparência de cada um, tá? Mas o que eu mais achei bonitinho aqui Ó É o Vitor O Leonardo tá com o olho tampado Mas o Vitor E o Ricardo E o Fábio Estão gatões, gente Eu vou mudar só O cabelinho Colocar uma skin Mudar as roupas Né? Mas não nesse episódio Não com vocês Eu vou mudar em off Por que que eu fiz Formar grupo? É, criar um clube Porque, gente Eles não tem amizade mesmo Olha Tá muito baixo Então eu ia me confundir Quem eram os amigos dele e tal Então eu falei Não, já tenho que formar um clube com eles Porque aí eu não esqueço Quem é quem Né? Pra mudar a aparência E quando ele for sair Chamar, né? Então eu já falei Vou criar o clube Já tá tudo belezinha Já tá tudo formado São os amigos de infância, gente Isso que é mais legal Entendeu? É muito legal isso Eles cresceram junto com o Yuki Então é muito fofinho Muita coisa fofa Vamos colocar amenda Agora eu vou fazer o bolo de chocolate Cozinhar Tem algumas coisas bem sujas Aqui na minha casa E as minhas luzes Continuam não funcionando, tá? Porque O que que eu fiz? Eu falei Vou tirar todos os meus mods Entrar no jogo Depois, né? Entrar de novo Depois colocar os mods de novo E entrar de novo no jogo Pra ver se ia funcionar, né? Às vezes era algum bug e tal Mas não funcionou não, tá? Mas por enquanto Não tá dando certo, gente Eu vou ver o que que eu vou fazer Mas Menos mal que não foram objetos Que a gente mais usa, né? Pelo menos não foram Os objetos mais aparentes Foram só as luzes Então não tem tanto problema Só que eu senti falta, gente Eu senti falta das luzes aqui no jogo Porque Eu gosto dos abajures Baixados São mais bonitos, né? Mas não dá pra usar É um pouco Troco, gente É um pouco triste Mas Não tem tanto problema Porque O que eu mais preciso aqui no jogo Está funcionando Então por isso que eu não fico chorando por isso, né? Não Só um pouquinho E eu tenho que limpar esses armários Olha essa sujeira, gente Deixa eu jogar isso aqui no lixo Porque daí é mais fácil, né? Simerzinho falou Isa, será que não vai O dinheiro pra loja? Eu acho que não Eu acho que não vem pra loja, não Eu tô com 857 de dinheiro Na loja Porque eu fiz o quarto do Yuki, né? E você gasta com o dinheiro da loja Porque aqui é uma loja Deixa eu colocar a venda E, gente Já vou dar o cortezinho Para cuidar da Kemi Ela está muito cansada E já volto com vocês Para abrir na loja Abrir a loja Então, é rapidinho Eu já volto Já voltamos, meus amores Eu já coloquei a Kemi Pra abrir a loja Deixa eu mostrar aqui pra vocês O que que eu coloquei Gente, o bolo Eu não consegui colocar o bolo branco Aqui desse lado Nem desse Nem aqui embaixo Muito estranho Deixa eu mostrar pra vocês Que eu não consegui, gente É difícil Então eu vou deixar nessa prateleira Eu não preenchi tudo Senão eu não ia conseguir Abrir a loja hoje, tá? Então, o bolo branco E o bolo azul Ficou desse lado Aí eu fiz mais Eu fiz uns cooks Que ficaram excelentes Que bom E eu fiz também Essa torta de creme de banana Que eu não tinha feito, tá? E alguns ingredientes ainda Eu preciso Algumas tortas Alguns doces Eu ainda preciso plantar Pra conseguir fazer lá Mesmo tirando os ingredientes frescos Eu ainda preciso da fruta Pra fazer Então Por isso que eu vou deixar a minha hortinha Vou continuar com a horta Né? E eu vi que veio Algumas comidas diferentes Né? Junto com O escapada gourmet E também que mudou ali O negócio da banheira Você pode tomar banho de espuma Banho de lama Banho de não sei o que De não sei o que lá Tem várias opções ali Dos banhos Fica aqui, Akemi Vai chegar gente já Fica aqui Cadê o pessoal? Estou esperando Já abrir a loja Aí tem gente vindo Então O que que eu estava falando? Eu estava falando do Do banho, né? Veio junto Por causa do spa, né? Do spa Então por isso que veio Algumas coisas diferentes Que eu fiquei pensando Nossa, é da atualização? Mas não, gente É da expansão mesmo Não sei se é expansão Porque coleção de objetos Não é Não sei se tem um nome diferente Que eu esqueci agora, tá gente? Vamos ver Cadê o pessoal? Gente, olha como está lagado Está lagando igual a série da Aime Sabe por quê? Porque eu comprei essas duas Essas duas expansões, gente Foi por causa disso Infelizmente Ai, minha amiga Já chegou Hoje Vou atender Creio que seja por isso Triste, né? Desesmarco com loja Peça de PC, gente Não é barato Infelizmente Não é barato É caro Então por enquanto Vamos continuar Um pouco lagadinhos Né? Porque Eu vou ver Quando eu puder comprar Trocar alguma peça Eu vou trocar Deixa eu colocar aqui Para o Yuki Me ajudar também Cumprimenta a cliente Yuki Todo mundo que estiver aqui Vai me ajudar A Agatha já vem Vim falar Coetezão aqui Gente, eu fiz Essas almôndegas também Eu fiz em off Aí a loja A loja está começando A encher Gente, eu vou ficar falando Com um cliente Até eu conseguir vender Depois eu falo com o outro Sugerir opções Tem muito doce Tá tudo muito gostoso Tá Discutir preferências De compra E você Yuki Vamos perguntar A faixa de preço O que mais? Peraí É Fechar a venda Não Ah É Eu posso fechar a venda Gente Porque Uma senhorzinha Falou que Quando está mais Para o final Se eu colocar Fechar a venda O sim O sim Leva É Isso que eu me lembro Tá Não sei se é isso mesmo Mas eu vou fazer Um teste Depois Quando o sim Está aqui É É confiante Deixa eu colocar Fechar a venda Para ver se ela Se interessa Em levar algum doce Perguntar sobre Fechas de preço Estamos aqui Para falar sobre doces Tá bom? Eu quero que você Compre doces Só isso Só isso Não quero que ela faça Gente É tão fácil E o cliente Ela não ficou muito legal Não Ela não gostou muito Deu empurrar o doce Então vamos conhecer Contar a história Inacredita Resetável E vamos responder A pergunta Se não O perco ponto Ali na loja Também Vou colocar Sugerir opções Expressar admiração Aí vamos discutir Preferência de compra Olá gente Sejam bem vindos A minha loja Loja não Confeitaria Ai tem muitos doces Lentes maravilhosos Espero que eles levem Espero tirar Será que eu consigo tirar Mil simoleons Aqui hoje? Vamos ver Espero que sim Discutir preferência de compra Eu não quero falar Sobre separação Entendeu? Vamos falar sobre outra coisa Vamos falar sobre loja Vamos falar sobre os doces Agatha Vamos conversar também Vamos responder as perguntas Nossa Só parece fechar venda Isso que é ruim Vou colocar fechar venda Pra ver se ela vai aceitar Tá vendo? Como tá lagadinho Gente Tá Ela vai levar Ah que bom Por isso que é bom Você ficar insistindo Em só um cliente Ah não 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 Ai gente Peraí Eu tenho que tirar de venda Os quadros aqui Senão eu não consigo vender Eu tinha me esquecido Desse pequeno detalhe Gente Não é pra você Comprar os quadros A maioria tá sem Eu não coloquei Pra vender ainda Que bom Mas é bom ver todos Né Porque senão Eles vão querer comprar Os quadros Ao invés dos doces Vocês já tinham me falado isso Pronto Tá tudo Tirei tudo de venda O que é pra você comprar São os doces Aê Agora ela vai comprar o doce Entender cliente Cadê você filho? Ele tá entediado Gente Ai ele tá entediado De ficar aqui Discutir preferências de compra Vou abaixar todas as paredes Eu sei que é muito fofinho Assim com a parede Erguida Só que fica ruim Nossa Nossa Que teletransporte foi esse Vocês viram isso? Ela tá indo pra lá e pra cá Sozinha Gente Não sei Que bug Que bug louco Vamos falar sobre loja Faz um elogio sincero Porque eu preciso puxar um saquinho Também Vou sugerir opções Vou alegrar a audia Ai depois Discuto preferência de compra E assim Você conquista seu cliente Deixa eu ver o que mais Fala dos seus treinos Eu quero que ele continue treinando Falando nisso Gente Porque eu quero que ele fique fortão Igual o pai Ele vai se espelhar no pai Desesmarse com o ar livre E comércio Responder as perguntas A Kemi tá aqui Atendendo a amiga dela Deixa eu colocar A Agatha Pra atender alguém Ela já tá atendendo aqui Vou dar um abracinho E né Vou responder as perguntas Gente Eu não sei se ela levou Não apareceu nada aqui Nossa Eu acho que ela não comprou Que triste Sério Não apareceu nada Olha Só quantas opções Quantos valores Ah Que triste Eu achei que eu ia vender Agora Pelo menos a primeira venda Tá Eu falo com vocês Gostou Responder as perguntas Nossa O ETzão Tá louco Perguntar preferência de preço Eu acho que o Yuki Que vai conseguir fazer a primeira venda Gente Pergunta sobre a carreira dela Vamos saber mais sobre o cliente Responder as perguntas É um pouco complicado Eu nunca Eu não fiz o teste ainda De como é abrir um restaurante Como é ter um restaurante Eu vou fazer depois Pra ver Aqui tá Mas tem correria Então eu não vi ainda Gente Aí depois eu vou ver Eu vi alguns objetos Que veio né Vem alguns objetos Diferentes e tal Ai ela tá quase comprando Tô dizendo Março com preço É o melhor preço da região Sabia? Definir preferências de compra Sugerir opções Olha eu posso recomendar os produtos Espero que ela leve logo A Kemi Vamos falar sobre a loja Gente Isso que é ruim Você tem que ficar falando Insistindo muito com o cliente Pra ele comprar alguma coisa Devia ser mais fácil né Eles vêm aqui Olha o que quer comprar Olha Ela já vai querer comprar Vamos atender Yuki Pronto Ela já vai querer levar Vamos ver o que ela vai comprar Tem tanto doce lindo Eu ia ficar em dúvida Sério Se eu entrasse numa loja assim Eu ia ficar Com muitas dúvidas Eu ia querer experimentar tudo Ai qual que é mais gostoso Claro que eles Vão te mostrar O mais caro né Esse aqui é o melhor da loja Vou dar as perguntas Elogio sincero Gente Eu vou colocar o Yuki Pra trabalhar tá Então Então no próximo episódio Eu vou escolher um emprego Pra ele Emprego de meio período né Porque eles são adolescentes Então não consegue Trabalhar o dia inteiro né Então só meio período Não sei se pra Mia Pra Kemi Eu não vou Não vou colocar Porque ela trabalha Aqui na confeitaria E ela sempre ajuda A Agatha Quando ela abre Apesar que todo mundo ajuda né Então não sei ainda Mas o Yuki vai trabalhar também Ai que fofo Ah não Não pode Não pode Não pode Ele não pode trabalhar Tá nas regras Verdade Sorte que eu lembrei Ninguém aqui pode trabalhar Só em coisas próprias Igual abrir as lojas e tal Então isso aqui eu posso Porque é como se fosse É como não É um trabalho autônomo Então Ah ela só não vai roubar nada Tá bom Mais 21 simoleons Filho você tá muito apertado Aí tá com sono Gente coitado Menino Tá esgotado Vem aqui filho Ele vai comer uma Bolona de almond Foi o pai dele que fez Olha Vem comer filho Ai eu não gosto De quando eu vou Pegar uma porção Eu seguro Sem querer Isso me irrita Eu sempre faço isso Aí ele vai dormir No quarto novo Gente Tá tudo novo Todo reformado Vamos voltar com a Kemi Não sei se eu vou conseguir Vender tudo Calma aí Eu tenho que falar com ela Responder as perguntas Sugerir opções E fica um pouquinho Mais alagado Porque tá com bastante Gente aqui embaixo Então isso ajuda Alagar também Por favor gente Compra Quando o seu sim Tá cansado Você pode Fala Você pode implorar Para o sim comprar Mas aí é chato Aí ela vai comprar Agatha Vem atender Vai atender Que a sua filha Vai continuar aqui Fazendo a moça Comprar Não faça xixi Na minha loja Não faça xixi É porquice Gente Porque que vende comida Entendeu Na galeria Até que eu deixei Passar Eu sabia que ele ia Fazer xixi Não é por falta De banheiro Porque aqui desse lado Também tem banheiro Mas assim Não vai usar o banheiro Entendeu Ele prefere ficar Ele prefere fazer na calça Em vez do banheiro Ela tá quase comprando Também Sugerir opções Vamos continuar falando Sobre isso O bom é que a Kemi Tá bem Só a diversão dela Que tá caindo Mas como eu tenho TV aqui Eu posso colocar ela Pra assistir TV também Oferecer informações Deixa eu ver a Mia Filha Como você tá? Nossa Ela tá mal Vem usar o banheiro Ela vai comer Pra me ajudar na loja Ela tá mal Assim De usar o banheiro De fome Porque o restante Ela tá bem Olha 94 simoleons Biscotos Unidade de biscoitos Meio a meio 94 simoleons Vamos continuar Conversando sobre a loja Eu quero que você leve Não esqueci Não esqueci Sugerir opções Ninguém levou bolo ainda Será que é caro? Vamos ver se é mais caro Espero que seja Olha Ela tá quase levando Sugerir opções De novo Vem Você tá aqui embaixo Ainda gente Que lerdo E o menino lerdo Isso Ela já vai comprar E a Agatha Vai atender Agatha não vai dormir ainda Você nem tá vermelho Nem tá vermelho Ele ainda Vamos atender A moça Cadê? Nossa gente 7 mil de conta De onde veio tudo isso? Não Não Por que tudo isso? Só tava vindo 2 mil e pouquinho Agora tá vindo 7 mil de conta? Que absurdo Vê isso antes Que bom que eu tenho Dinheiro pra pagar Mas Mas tá caro Do mesmo jeito Gente Deixa eu ver Comércio Perguntar Fecha de preço Discutir preferências de compra Gente Agora que eu não posso colocar Nenhum mod a mais Aqui no jogo Eu tô com quase 9 gigas De mod Eu tô com 8 8.95 gigas De mod Gente É muita coisa Falta só 5 5 5 5 Dá 9 gigas Então Eu não posso acrescentar Mais nada Tenho que deixar Ele de boa Tenho que deixar Meu jogo assim Até eu conseguir Colocar Trocar Eu quero trocar O processador Mas processador É caro Então Tem que esperar Mais um pouquinho Então eu não posso Por enquanto eu estou proibida Me lembrem disso, tá? Estou proibida De colocar mods Eu não posso olhar mais nada É que quando eu vou procurar mod Eu procuro o que eu tô O que eu tô em mente Se eu quero mod de roupa Eu vou lá e procuro Conteúdo personalizado, tá? Aí eu vou, procuro e eu fico procurando Aí eu acho outra coisa e eu começo a baixar Aí eu começo a baixar praticamente o dia inteiro Então Ficou muito pesado Quando eu baixo, eu baixo muita coisa de uma vez Por isso que eu sempre tô com coisas diferentes aqui É que eu realmente procuro quando eu quero Ei! O meu bolo não tá Ai, eu vou colocar assim a venda Vou colocar assim mesmo E eu vou fazer ele com... Não, apesar que são eles mesmos que escolhem O que vão comprar, né? Infelizmente Senão eu ia empurrar esse bolo que ele comeu Eu jurava que eu tinha colocado pra venda Mas eu não coloquei Depois eu termino de vender em off E falo o quanto que deu Bolo de aniversário 54, esse bolo Isso não é nada muito caro, né? Olha, a amiga dela voltou aqui Vamos ver se dessa vez ela leva alguma coisa Você continua falando, Akemi Vai, fala com ele Fala sobre a loja agora Já que Akemi desceu Ela vai me ajudar, né? Já coloquei pra cumprimentar o cliente Olha o tanto de prato aqui na mesa Vai ficar tudo sujo depois Tudo fedido, né? Porque deixei sem lavar Tem que lavar depois Que demora Discutir sabores da mesa Entusiasmar-se com refeição Não, vamos falar coisas sobre a loja Que bom que vem bastante gente Olha, ela tá quase levando, gente Vamos conhecer Responder as perguntas Deixa eu ver o que mais Eu tinha preferências de compra Eu estagnei na faixa dos 130 mil, né? Eu vou perder bastantinho agora Que eu vou pagar as contas Mas eu tenho que chegar a 150 mil E até agora eu não tô perto Mas eu vou chegar bem próximo dos 150 Quando eu abrir a galeria Porque lá os preços são bem mais altos Do que a confeitaria, né? É bem maior os preços Vocês viram que cada quadro Custa em torno de 3 mil e pouco 2 mil e pouco Aqui não, aqui são 54 reais Reais não, se molham É bem mais baratinho Bem diferente da confeitaria Da galeria, quer dizer Cadê você? Ela tá aqui Cadê a Kemi? O que você vai fazer, Kemi? Ir pra escola? Gente, é segunda-feira E eu não vendi muita coisa Então não vai dar Eu vou terminar de vender em off Demora muito pra vender, né? Nem vi o tempo passar Vou colocar aqui pra Agatha Fechar a loja Que eu vou terminar de vender em off, tá, gente? Porque senão também vai estragar tudo, né? Então eu não quero desperdiçar isso aqui na minha loja Aí eu vou cuidar deles E vou terminar de vender em off Vou pintar mais alguns quadros Olha, até que deu bastantinho, né? 223 simoleons Que bom Numa confeitaria, gente Eu tô confundindo as duas coisas Mas deu bastante Tô feliz com o resultado E eu já vou ficando com esse vídeo por aqui Meus amores Depois, se vocês quiserem Que eu leve eles no restaurante Ou que eu abra um restaurante Não sei ainda se eu vou abrir Mas deixa aqui nos comentários sobre isso, tá? Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse episódio Espero que estejam me acompanhando Nessa série e em todas as outras E até o próximo vídeo Até amanhã Tchau Tchau Tchau, tchau.